Música 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 Um pouquinho mais de huevo e todos juntos na volta vamos a dar E vamos velho, não lhe falha esta trinchada Esta trinchada que te ensina a onde vai Hay que correr um pouquinho mais de huevo e todos juntos na volta vamos a dar Se vai perdendo, se vai ganando, porque te llevo em meu coração Cargar a vida por ser campeão Por fortinero que vengo a ver, tenemos que ganar No se puede llegar a ver, necesitando de jugar La banda siempre estará lezando, se vai perdendo, se vai ganando Porque te llevo em meu coração, cargar a vida por ser campeão Por fortinero que vengo a ver, tenemos que ganar No se puede llegar a ver, necesitando de jugar La banda siempre estará lezando, se vai perdendo, se vai ganando Porque te llevo em meu coração, cargar a vida por ser campeão Por fortinero que vengo a ver, necesitando de jugar Por fortinero que vengo a ver, necesitando de jugar Porque te llevo em meu coração, cargar a vida por ser campeão Por fortinero que vengo a ver, necesitando de jugar La pandilla está lezando de los talones Para que volvamos a salir campeão Porque te llevo em meu coração, cargar a vida por ser campeão Porque te llevo em meu coração, cargar a vida por ser campeão Porque te llevo em meu coração, cargar a vida por ser campeão Porque te llevo em meu coração, cargar a vida por ser campeão Porque te llevo em meu coração, cargar a vida por ser campeão Porque te llevo em meu coração, cargar a vida por ser campeão Porque vos sos mi vida, dia do céu eu vou estar em meu coração Y ganamos na copa de libertad em seu teor Deixamos a vida por isso, por favor As famílias estão estando em os talones Para que volvamos a estar em campo, digo Aunque o periódico não o haja fechado Os morantes já querem deslumbrados Llega o centenário da Brancurada Toda essa banda é controlada Esta defensa não importa nada Se ganhou de loucura de seguirse em campo do lado Vos sos um sentimento, um amor que não pode explicarlo O dia que me mora, por ti não vai ser muito grande Porque vos sos minha vida, desde que eu vou de alentarte Solene, solene, solene a solene Solene, 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 solene Eu sou o melhor Daí, daí Esta chinchada é a que tem aguante A que te siga sempre a toda parte E a que nunca te vai abandonar Daí, daí Esta chinchada é a que tem aguante Que me devolvete a andar Porque a junta nos quer a separar Vamos, portileros, vamos a ganar É, que no campeonato para pentejar É, que toda mi vida te seguiré Que me devolvete a loco, se deline 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 Para a cancha bolivar, eu me peguei a alentar, aunque a chuta nos quiera separar. Mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá. Que gane velho, que gane velho, que gane velho, todo o ano já está, mamá. Cada dia que quero, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá, eu quero, mamá. Olá, olé, 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 olé. Olá, olé, 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 cada día que quiero, mamá. No, 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 no. Es para ojo todo, me voy a ver a venir, porque los jugadores me van a demostrar Quem sabe a ganhar, quem sabe campeão Que o chevão adentro, como o chevão eu Que o chevão é todo A CIDADE NO BRASIL